Ó, é o bicho, na-na-na, ô na-na-na A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo sentar Na-na-na, ô na-na-na, olha as a... Minha ex-mina louca e doida querendo sentar Na-na-na, ô na-na-na, olha as a... Minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava no quarto, te fazia delirar